O êxodo humano não cessa mesmo com a fronteira da Hungria fechada. Lesbos na Grécia é apenas uma das portas de entrada na Europa, mas é também um exemplo da determinação de todos aqueles que procuram melhores condições de vida, refugiados ou não. Rime, natural da Síria, diz ter deixado o país quando sentiu a guerra aproximar-se da sua casa. É uma filha e está grávida. Mesmo com as fronteiras fechadas eu vou lá chegar, apanho as pequenas estradas. Nós estamos desesperados, estamos a fugir para um novo futuro, para mim, para a minha filha, o meu bebê. Deixo tudo para trás para oferecer uma melhor vida aos meus filhos, mesmo que morra ou tenha que escalar montanhas, vou conseguir. Eu sei que a Hungria está fechada. Eles dizem que expulsam as pessoas para a Sérvia. Se não for possível passar pela Hungria, encontraremos outro caminho, vamos conseguir. O que querem que nós façamos? Não temos outra escolha, onde é que vamos ficar? Não, nós vamos continuar, não vamos ficar aqui. Como se costuma dizer, todos os caminhos vão dar a Roma. Neste caso, a motivação fala mais alto para encontrar os trilhos que não estão encerrados para chegar ao coração da Europa. Não temos nada. Marinha!